Ainda me lembro do meu tempo de pivete Quando eu andava no morro de mobilete Não dava nada e quando me vê se derrete Pousa nos trajes do cortão de CBR Ainda me lembro do meu tempo de pivete Quando eu andava no morro de mobilete Não dava nada e quando me vê se derrete Pousa nos trajes do cortão de CBR Não sai da boca louca pra fazer um jet Quer degustar a dose do combo de Jack Apelidado por ela de menor chefe Pior de tudo que a banca reconhece Fiel a Deus por ter ouvido as minhas preces No coração minha humildade prevalece Trocando as marchas o tal do Prof. C7 Olho vermelho se esconde na Juliette Trocando as marchas o tal do Prof. C7 Olho vermelho se esconde na Juliette Ainda me lembro do meu tempo de pivete Quando eu andava no morro de morbilete Salve, salve rapaziada Iniciando mais um vídeo pra vocês Rapaziada Deixa 250 likes nesse vídeo Pra nóis, Sérgio Todos os vídeos que vão ter 250 likes Mano, já vai tá saindo o próximo Se não bater 250 likes Não vai ter próximo Fechou? Então é isso Vamos que vamos Acabei de sair da escola Tac a marcha lá pro capão Reserva tá cantando rapaziada Ela tá chorando Ela tá nem cantando Fui pra casa do Jean Nem abasteci não Entendeu rapa? Nossa, o carro Que que é esse aí? Mas os caras ainda vão arrumar Você tá doido? Aqui geralmente você fica comando Por isso que eu venho por aqui rapaziada Rapaziada, muita gente tá perguntando Mike, como você fez esse ferro? Vou tá fazendo um vídeo Pra vocês, firmeza Eu ganhei Mas eu sei como faz Certo? Aqui que eu alinhei a roda de trás Aqui ó Tem alguma coisa batendo na minha mão Que até se eu quero descobrir Eu acho que A corrente Tá batendo no quadrilástico Vou colocar uma borracha Aqui depois Nossa, a polícia ali mano Eu acho que é polícia de Vai ficar olhando, tá ligado? Caso eu tiver assaltos Esse bagulho Mas é lógico que os caras Não vai soltar com uns PM aí na frente Né? Nunca Só for louco mesmo Ô, mó raiva de calça pequena hein mano Não tô acelerando muito rápido Porque tá na reserva Aê Muita gente tá perguntando mano O carro do cara vermelho só entrou mano Louco Vamos Não morre não, morre não Vambora Vixe que nada tá acontecendo Tá falhando Rapaziada Se alguém souber mano Me fala aí ó Os rocãs Os rocãs Os rocãs Bolli Aí você já joga Pra dar do carro Vixe que nada tá acontecendo Com a camontinha Vai de boa Já vou entrar entrando Daquele jeito A gasolina tá falhando Cês viram Vai mandar reduzida Ela pede pra morrer Amara que não acaba a gasolina mano Eu fui na casa do Jean rapa E não é deu mó gente mano Mó gente Nem pensei em abastecer Nem nada Vamos embora não Vamos embora não Parece dá Deu Parceiro meu E aqui dá Acho que dá Foi Aqui também dá Hoje não tem Não tem Aqui não dá Não Ele passou Brincando Não se quebra A bola A gente tá falhando Reserva Canta Daqui a pouco Se ela morrer Da assoprada Tá no tanque Que Ô Farsinha ali Desligando Ninguém Stop Deixa ela só Descendo Assim ó Desligado Tá vendo Vamos lá Gastar gasolina Rapid Pensa Pensa na sala da doina Pensa no dia de amanhã Pai ó Entendeu Mano Que que tá faltando Essa porra Tá achando que ela Quebrou a solda Aqui do ferro Aqui É Quebrou É isso mesmo É bom que nós já passamos ali No humano Que soldou Eu falo Quebrou a solda Espera nós Obrigado Só vamos Rafa Passar lá nele Lá agora Como já tô Sem fazer nada Sem fazer nada Ai outra mano Vocês compraram uma aranha Pro meu banco Rafa Tá afogando Eu também nem acelerei muito não E dá pra mudar um grau Bora Ah Olha ele tá aí mano Isso foi bom Varese Vê se ele tá aqui rapaziada Eu viado Deixa eu falar Quebrou duas soldas Sua mano Uma do ferro Aqui ó E a outra da frente Vem aí depois nós solda Hum Nós solda Solda Que dia Vem mais daqui a pouco Vem mais tarde Duas horas eu vou trabalhar Hã Só sete horas Não É Vem aí Sete horas É Fimiza Demorou Demorou Dá uma soprada no tanque Que a reserva tá chorando E aí Cora 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 Polimento Cora 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 Lavadinha Olha lá Cora 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 Lavadinha Aí ó Coloquei as fitas É quanto a bichinha dessa Você vai gastar bem viu Aqui é Carinha É louco É só o motor É motor de moto É isso rapa Aí vocês viram aí o vídeo Ele falando Vem umas sete horas E aí solda Que isso papai Por isso que eu só faço Solda com ele Cara a gente boa pra caralho Já vem uma coleguinha aqui Mas Deixa pra lá Fiz o bem Agora deixa eu dar meu jet Tá ligado Acabei de ver meu love ali Tá ligado Rapaziada Eu tenho uma boa E uma má notícia Qual vocês querem Eu tenho uma boa Eu vou falar A má Beleza Rapaziada Eu vou tá vendendo O motor dessa mobilete Certo Por que Mas que você tá vendendo Rapaziada Com esse moleque Já Com umas potas aí E ele se interessou No meu motor Tá ligado E fez a parte de cima Do motor O motor tá zero Tá ligado Só que Mano Tem uma coisa Que não tá me Agradando E eu tô sem dinheiro Pra fazer esse tranco Agora Tá ligado O que que é Mano Tem um trinco Bem no bloco Do motor Na parte de cima Do bloco Tá ligado Um trinquinho Pequenininho Mas só que quando o motor Tá quente O óleo afina Rapaz O óleo afina Pra quem não sabe Pra quem não sabe Aí mano Aí você tava Fica dando uns pingos Boa Aí Aí ele falou Que vai arrumar Né mano Então Vou tá passando Pra ele E vou tá comprando Um novo Essa é a boa notícia Vou tá comprando Um novo Novo